Como lidar com a ansiedade, principalmente. Então, de repente, as pessoas que estão estudando para concurso, às vezes, o que elas precisam não é nem conhecimento sobre a matéria. Mas, se puder fazer terapia, eu aconselho. Você aconselha? Sim. Para a pessoa que está muito nervosa, para a pessoa que está... A todo mundo, amigo. Eu vejo... Eu sempre gostei de ver palestras de esportistas, atletas, que veem isso na vida. E eles fazem, e aconselham isso também. E concurso não deixa de ser uma competição esportiva, nesse sentido. Não é esportiva, é intelectual. Mas, se os atletas precisam, por que concurseiro não? Que é mais até do que um atleta. Você considera que ser concurseiro é uma profissão? Ah, não deixa de ser. Porque você está concorrendo com outras pessoas, você precisa estar entre os primeiros. Se atleta esportista é uma profissão, concurseiro, por que não? É, porque o pessoal fala que concurso é como se fosse uma maratona. Sim. E não uma corrida de 100 metros. Não, é uma corrida de longa distância. De longa distância, né? E as pessoas querem terminar essa corrida nos 100 metros. E não pode. Quem dá, normalmente, se dá mal. Você tem que se preparar a longo prazo. Fazer um plano de estratégia para resistir e não abandonar no meio do caminho. É, porque pelo que você contou rapidamente aqui para mim aqui, a sua trajetória, quando você prestava concurso público, não era focar exatamente naquele concurso específico. Era uma área, né? Sim. Então, por isso, você teve oportunidades para fazer. Sim. Você não focou em um só. Não. Para você falar, puta, se eu não passar aqui, ferrou. Não, é, porque isso é uma pressão psicológica a mais. Exato. Porque, às vezes, esse concurso vai ter um a cada quatro anos. Banco Central, por exemplo. É, se tanto, um a cada quatro anos, você vai ficar só naquilo e, de repente, se naquele dia você tem uma dor de barriga, você fica doente daqui a quatro anos. Pode acontecer, né? É. Ou você tem um problema particular na sua família. Pô, você vai esperar mais quatro anos. Se for oito anos na sua vida, a nossa vida é muito curta para você ficar, dependendo de uma coisa só. A gente tem que saber diversificar. Não pode ser só isso. Então, você tem que abrir, que nem é o que eu já falei, que aconteceu comigo. Você tem que, às vezes, uma oportunidade da sua vida está fora do nosso foco. É coisa que você não controla. A gente não controla. Nossa vida não está sempre no nosso controle. Isso eu aprendi também. A gente pode tentar controlar, mas a gente tem que estar aberto para as outras possibilidades. É, isso é bom para a galera que peça concurso, porque, de repente, ela abrindo esse leque aí, ela consegue lograr em outras áreas. Em outras áreas, você pode ser feliz. Exatamente. Muito feliz hoje no tribunal, né? Eu sou completamente feliz no cargo que eu tenho hoje. Não sei se eu seria tanto no... Na Embraer. Ou nos outros concursos que eu prestei. Os nossos sonhos mudam, né, Igor? Os sonhos mudam. Os sonhos são muito passageiros. Que legal, cara. Eu acho isso muito legal, porque, pelo menos, as pessoas, elas não precisam ficar tão... Não vou nem dizer se a palavra é depressiva, mas triste, chateada. Por aquilo ali, ela não conseguir. Ela pode... Ela pode tentar. É, a gente fica chateado que não passou, mas fica no dia. Fica dois, três dias, mas depois a gente já vai pensando, tendo novos sonhos. A gente é assim na vida particular, então vamos... É, porque é isso que eu queria falar com você também, porque o que eu penso? Eu conversei com você aqui em off, né? Você, eu, o Rogério, que trabalha aqui com a gente. Ele não está aqui hoje, mas logo, logo ele já volta para as próximas entrevistas. A gente, falando aqui na frente, pode parecer, o pessoal que está assistindo a gente, é fácil. Eles passaram, eles estão lá, é fácil. Como que você poderia ajudar essas pessoas que estão assistindo a gente, dando alguma dica, assim, de uma forma mais não abstrata, concreta? Porque, tudo bem, a gente está aqui, a gente conseguiu, mas a gente passou por os perrengues da vida, né? O que que você poderia falar para essas pessoas aí, para elas continuarem na pegada e não desistirem? Na verdade, resumindo até o que eu falei, é até o que você falou agora. Parece fácil até falar, mas sempre não desistir. Nunca desistir. Porque, é que a gente já comentou, concurso é uma fila. Se você não desistir, a sua vez vai chegar. Se você vai tomar tombo, a menos que você seja um fora da curva, você vai passar. A sua vez vai chegar. É sempre não desistir. Você vai ter dias ruins. Todo mundo vai ter dias ruins. Vai ter reprovação. Mas, a sua vez, vai chegar. A fila anda. A fila dos concursos andam. Sempre vai chegar a sua vez. É sempre ter resiliência. Continuar estudando. Não desanimar. E lidar sempre com o psicológico. O psicológico é o principal. Cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental talvez seja um dos pontos principais. Cuidar da saúde mental. Porque, se você estiver ansioso, nervoso no dia da prova, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Você vai travar, você vai... Aquela duvidazinha. Ah, você sempre, em uma questão de concurso, sempre vai ter uma dúvida. Ou é essa, ou é essa. Se você estiver mentalmente, psicólogos, realmente errado, parece que aquele demônio no dia na cabeça vai te fazer responder errado. Isso aconteceu comigo. No dia que você não está bem, você vai responder errado. Eu acho que é essa, mas você acaba indo na outra. Isso aconteceu muito com você. Acontecia muito comigo. Você ficava em dúvida nas duas, mas... Se você estiver confiante, equilibrado, você vai na certa. Parece meio utópico falar isso, mas parece que funciona. Interessante isso daí, porque eu passei muito nisso daí, cara. Sempre eu estou entre duas, mas de dez eu estou entre duas. Acho que umas duas eu vou para o lado certo, as outras oito eu vou para o lado errado. Você vai para o errado. Porque eu ficava nervoso. Você fica nervoso. Aí você começa a... Quanto mais você pensa, mais você fica trocando. Você falou, vai na primeira que você acha. É, né? Você tem que ter confiança. Confiança. E aí é aquela confiança em você mesmo. E tudo isso é confiança, vai para o lado mental. Tchau. Tchau.